Vamos sortear! Vamos sortear! Tem festa sábado e aqui tem ingresso pra você, CINDFLASH! Cadê o vídeo? Tem o vídeo? Ó, põe o WhatsApp na tela, Aninha, por favor. Escreveu agora o WhatsApp? Eu quero! Vai ganhar um par. São cinco pares, dez ingressos. Hoje e amanhã é sorteio, mas se der hoje, vou dar hoje, hein? Porque o Juca falou, Neto, pode dar CINDFLASH aí, é um par. Pra cada pessoa que escrever, ganha um par. Não é até pedir mais que um par, tá bom? Então, 99141040... Dá pra pôr o telefone também, pra quem não tem WhatsApp, quer ligar? 2534234. Ligou, ganhou. Inscreveu, ganhou, hein? Valendo um par de convite pra sábado agora. Olha o vídeo, presta atenção. CINDFLASH, vai! Vem aí, mais um CINDFLASH no Clube Recreativo dos Metalúrgicos de Piracicaba. Sábado, dia 13 de julho, a partir das 21 horas, com a banda Acrópolis. Ingressos e mesas à venda. Entrada solidária para mulheres, na entrega de um pacote de absorvente, das 21 às 22 horas. Estacionamento gratuito. Clube Recreativo dos Metalúrgicos. Avenida Dois Córregos 3110. CINDFLASH. IMPERDIVEL. 99141048. O WhatsApp escreveu, quero, ganhou. Escreveu, quero! Vai ganhar um par de ingressos, hein? CINDFLASH, sábado agora, pra você curtir com a banda Acrópolis. Ê, bandão, hein? Olha lá o pessoal da banda. A banda é boa demais. Bom demais. Diga, Maria! Chegou, Neto! Aqui é a Vapivote. Deixa eu ver quem mandou, quem é. É a Edilene. Edilene. Edilene ganhou um par. Parecida. Eu quero, eu gosto muito. Beijo! É super legal, né? É da hora. Gente, escreva aí. Quer par de ingressos? Tem que escrever agora, hein? Tamo ao vivo!